Música Para você que está aí acompanhando a programação do Descubra UFSM, eu estou aqui no stand do Centro de Educação, onde estão os cursos de Educação Especial e Pedagogia. É uma área bem grande, aqui tem até uma salinha para acomodar as crianças, chamar o pessoal, né? Eles pegaram dois espaços de stand, onde tem várias mostras, e eu vou conversar agora aqui com duas alunas, a Fernanda e a Cíntia. A Cíntia é de Educação Especial e a Fernanda de Pedagogia. Então, Cíntia, o que vocês estão apresentando aqui para o pessoal? A gente está apresentando o curso de Educação Especial, no caso que eu faço o curso. A gente tem uma amostra de atividades alternativas metodológicas, que a gente usa tanto das duas áreas. Os computadores também têm alternativas metodológicas, que são usadas durante o trabalho com os alunos. Os trabalhos pedagógicos acadêmicos, que são desenvolvidos durante a graduação. Livros que são usados durante o curso. Temos outros materiais, como o livro Braille, para o pessoal conhecer um pouco do sistema, como é que a gente trabalha dentro da faculdade. E quais são as dúvidas mais frequentes de quem chega aqui e quer saber um pouquinho sobre os cursos? O ponto de corte, conhecer mais especificamente o curso de Educação Especial, quais as áreas que se trabalham, quais as metodologias que são usadas, como essa que a gente tem à amostra. É mais ou menos a grande maioria da busca, da procura do conhecimento sobre quem é o profissional da área da Educação Especial, quem é o profissional da área da Pedagogia. Obrigada. E Fernanda, como foi a organização de tudo isso aqui? É um espaço bem grande, com vários elementos. Como vocês se organizaram para deixar tudo bonitinho? Foi assim, a gente então decidiu, por expor trabalhos, né? E também vídeos interativos, jogos interativos, apresentar também materiais que a gente pode construir junto com as crianças. Livros da Educação Especial, de Braille, né? Para que chame mais atenção e também demonstre um pouco dos trabalhos que a gente pode fazer com as crianças, né? Tanto da Educação Especial, quanto da Pedagogia. E qual é a importância, então, de proporcionar isso para a comunidade conhecer um pouquinho melhor os cursos? Que a gente nota, sim, que eles têm muita dúvida com o que é trabalhado, o que a gente faz. Então, assim, a gente pode demonstrar para eles, explicando e também mostrando algumas atividades, né? Alguns jogos, algumas coisas que a gente pode fazer dentro da Saúl Real. E como que está o movimento aqui nesse segundo dia de Descubra o FSM? Bom, ontem eu trabalhei pela parte da tarde e hoje, pela parte da manhã, está bem mais corrida, assim, bastante escolas vindo tanto do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Já conhecendo os cursos. Tá bom, é isso aí. Obrigada, gurias. Bom trabalho. Vitória Londra, então, aqui do Descubra o FSM para a TV Campos. Música Música